Ana saiu do Rio de Janeiro e veio para a Goiânia estudar. Por causa da pandemia, a situação financeira dela piorou. A alternativa foi trancar a faculdade. A gente chegou numa situação que a gente tem que decidir. Ou a gente come ou a gente paga outras contas que tem a vir. No PROCON de Goiás, o número de atendimentos feitos para estudantes de faculdades e universidades particulares aumentou em mais de 1.500% de abril até agora. Na comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui em Goiás nós tivemos, só nesse período de pandemia, mais de 600 reclamações atreladas ao dilema das mensalidades. Além de reclamações outras, quais sejam do atendimento, da má prestação e também do questionamento do sistema pedagógico por teleaula. Segundo o levantamento feito pela associação que representa a categoria, 265 mil estudantes abandonaram ou trancaram o curso só nos meses de abril e maio. Aumento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa apontou ainda que no mínimo 11,3% dos estudantes devem terminar o ano com alguma mensalidade atrasada. É o caso da Ana, que por conta disso nem consegue pedir transferência para uma faculdade mais barata. Eu tenho, por exemplo, uma parcela em aberto e não me foi concedido nenhum desconto, nenhum tipo de abatimento nessa parcela. Eu tenho, por exemplo, uma parcela em aberto e não me foi concedida.